O que é o Jacob Pires Marques? Meu nome é Thiago Pires Marques, sou investigador do SES, estou aqui com uma equipe fantástica, coordenando um projeto que se chama Psiclocal, Sofrimento Psífico e Direitos Humanos. Epistemologias da Saúde Mental, Políticas e Ativismo na Psiquiatria Aqui o nosso querido Paulo Amarante é consultor deste projeto Nesta atividade que vem cá em Orceias e Coimbra Agradeço mais uma vez a disponibilidade do Paulo Para ir para longe do Rio, para ir para nós Já vou também agradecer, agradecendo ao João Ricardo Munoz Também pela sua disponibilidade em participar aqui nestes nossos eventos Vão traz-nos sempre perspectivas extremamente enriquecedoras a estes debates E há uma pessoa com quem sempre gostamos muito de contar E com quem sempre aprendemos muito também Umas palavras sobre o projeto, muito breves Vou dar uma série com o projeto O projeto é sobre a relação entre os saberes e os vários tipos de saberes na saúde mental Desde os anos 50, lá quando a ONU e as associações também que intervêm na saúde e nos direitos humanos Começam interessado por essa intersecção Portanto, a relação entre os saberes e conceitos de humanidade e de direitos humanos Pronto, isto analisado em vários paradigmas históricos Da psiquiatria, da saúde mental, que se vão sucedendo Portanto, o projeto tem uma dimensão histórica Mas também, isto é um ponto muito importante para nós Os saberes, daquilo que hoje se chama os saberes de experiência Baseados na experiência Que se constroem nas lutas e na experiência das associações De usuários, utentes, doentes Enfim, há várias designações aqui Nós ainda na segunda e terça tivemos aí um evento importante Reunindo representantes de várias associações Portuguesas e brasileiras, por exemplo E, portanto, esta dimensão dos saberes experienciais E depois da forma como esses saberes dialogam Com os saberes das profissões Na área da saúde mental É também um ponto Ou talvez o ponto principal De observação E de impacto também Porque é um projeto que pretende ter impacto Do piscico local Sem mais demoras Eu passo a dizer umas palavras sobre o Paulo e sobre o João Eu não vou propriamente fazer apresentações Tanto mais que a maior parte de nós Conhecemos muito bem O Paulo e o João As notas biográficas estão no site também Estamos na presença de dois grandes pensadores destes temas O Paulo tem uma figura absolutamente essencial Na reforma psiquiátrica brasileira Talvez a melhor apresentação que possa fazer de Paulo é esta Na sessão de segunda-feira Tivemos um momento de partilha online Com usuários de uma associação de Salvador Há no Brasil O que vocês não imaginam O carinho que aqueles usuários exprimiram relativamente ao Paulo Inclusivamente um deles Que teve um período de morante na rua De vários meses Ele dizia Paulo, você é conhecido nas ruas de Salvador As pessoas que estão lá Falam do Paulo E portanto eu acho que Eu acho que isto fala isto tudo O Paulo é conhecido dos moradores de rua em Salvador E no Rio certamente Ele rompeu os muros Rompeu os muros Claro Eu acho que E o Paulo depois tem uma ampla obra De reforma institucional De participação política Uma obra académica Mas eu acho que Prefiro dizer isto Do que propriamente enunciarmos Muitos títulos Que o Paulo tem publicados E os cargos E as honras académicas Poderão vocês encontrar no site O João Arriscado Nunes Professor O João Arriscado Nunes É professor catedrático Aqui de Coimbra Também com uma obra Também nesta ótica da ciência cidadã Uma obra De ciência cidadã Com impacto Não é? Na perspectiva Na perspectiva participativa De trabalhar com as pessoas O João também é uma figura Internacionalmente respeitada Na área dos estudos sociais da ciência Nos estudos críticos da saúde Da saúde mental Uma vasta obra publicada O que poderia mais dizer É alguém com quem Queremos continuar a aprender Dito isto Vou lançar a pergunta Depois temos a conversa E Conversa sempre Vocês dizem O que vai ocorrer E então abrimos o debate A pergunta é esta Bom Fala-se muito A questão dos direitos humanos Na saúde mental É um ponto que está aí Com grande força Na agenda política Mas eu tenho a impressão De que quando se fala Direitos humanos A maior parte das pessoas Tem uma concepção Muito jurídica De direitos humanos Muito eurocêntrica É cartilho dos direitos humanos Mas na realidade Há outras perspetivas Precisamente perspetivas Que nascem dos movimentos E que nascem Em outros lugares Do planeta E em outros lugares epistémicos Do nosso mundo Aquilo que Kikino César Em particular Na linha do pensamento Boaventura Se chama O solo E o solo epistémico Portanto a questão é O que é que nós podemos aprender Com essas lutas E com essas noções De direitos humanos Em particular Na área da saúde E da saúde mental Nascidas no solo epistémico Portanto aqui Temos a experiência brasileira A experiência da reforma psiquiátrica O João tem estado também A trabalhar sobre o Senegal E portanto poderá Falar dessa experiência Mas a questão é esta E portanto Como ela Encar o livro Doutor Palavra Bem, boa tarde Mais uma vez Obrigado Tiago É a primeira vez Que eu venho A Coimbra Primeira vez Que eu venho SES Pessoalmente Já participo De algumas atividades É uma honra Para mim Eu sou um professor Aposentado Da Fiocruz Onde fui pesquisador Titular muitos anos Estou trabalhando Mais do que Trabalhava antes Uma coisa impressionante Que apareceu No país No mundo Que nós estamos vivendo A gente que é ligado A luta Sociais Tem que trabalhar muito mais Agora Para resistir Para lutar Para não permitir Que tudo que a gente tenha feito Se perca Então é isso Eu fiquei muito feliz De vir De conhecer Algumas pessoas De reencontrar Algumas pessoas De conhecer pessoalmente Algumas pessoas Que eu já Encontrava na telinha Agora saindo da tela Com medida Estamos nos vendo aqui E O tema Eu cheguei a preparar Material lá Para o encontro De Lisboa Tenho trabalhado O tema Há muito tempo Mas acho Muito interessante Essa ideia De mais uma conversa Uma troca Então Vou tentar Não falar muito Logo no início Para ouvir o João E a gente fazer Um bate-volta Inclusive com vocês Claro Aqui Que a gente poderia Saindo de ouvir Eu estou Como o Tiago falou Eu já Eu me aposentei Depois de 46 anos De trabalho Em instituição pública Fui Dedicado Fundamentalmente A instituição pública A ponto de Fechar consultório Fechar minha praia Prática privada E trabalhar Inclusive de sair De vários empregos É muito comum No Brasil Eu trabalhava No Inâmpito Secretaria de Saúde Para ficar exclusivamente Na Filocruz Onde estamos Esse ano Comemoramos 40 anos Do curso O curso de especialização Em saúde mental Que a Deleia É uma das coordenadoras Leandra Que está aqui Que vai falar Depois Eu também Vou deixar Depois É a Mônica Uma tia Com apresentação Vão complementar Muitas das coisas Que a gente está discutindo Esse curso Ele foi Sem nenhuma dúvida Eu estou falando De um lugar De quem está Há 40 anos Na frente De um projeto Pode parecer Pretensão Mas ele foi O curso que abriu Muitas das discussões Na prática Nesse debate Em torno De reforma psiquiátrica De transformação Do modelo Saúde mental De construir Outros sentidos Para essa área Muito difícil Inclusive Na época A universidade Como ainda hoje Praticamente Não quer saber De discutir Democracia Direito Saúde Como qualidade Visa Saúde Como luta Social Política E fundamentalmente As universidades Ainda mantém Um modelo Muito centrado Um modelo Corporativo Pretensamente Liberal Das práticas Privadas E etc E etc No caso Da psiquiatria Por exemplo Nós praticamente Não conseguimos Mexer minimamente No currículo A ideia Nossa É não mexer No currículo É mexer na prática Então imagine Na prática As concepções Na forma De ser Desse profissionais Conseguimos Algumas áreas Psicologia Serviço Social Enfermagem Terapia Ocupacional Algumas profissões Mas fundamentalmente Na universidade Pública E muito menos Na privada Esse tema É interessante O Brasil Tem uma política De saúde Sui Sistema Saúde A maior parte Que conhece Ou é brasileiro O estudante O estudante Chega lá na fundação Oswaldo Cruz Fundação Pública De saúde Ele não sabe O que é sujo Muitos não sabem Profissionalidade O que é o CAPS Nunca entraram no CAPS Fazem formação profissional Em saúde mental Em manicômio Ainda O campo De formação De treinamento Então Esse curso Há 40 anos Nós conseguimos Fazê-lo A partir De parte Da fundação Oswaldo Cruz Constituições Públicas Manicomiais Macro Manicomiais No Rio de Janeiro Que eram Federais O Rio de Janeiro Foi capital federal Depois que mudou Para Brasília Os manicômios Que eram Públicos federais Continuaram Sendo Ligados Ao Ministério Da Saúde Governo Porque os estados Não queriam Herdar manicômios Herdar outras instituições Então Foi fundamentalmente Assim que a gente começou Esse processo De formação Só para situar o povo E uma das coisas Que nós queríamos E adotamos Esse conceito De reforma psiquiátrica De uma maneira Muito crítica Ao termo Reforma Um debate Que é Em princípio É uma transformação Superficial Superestrutural Cosmética Das aparências Que é uma reforma Todo mundo sabe Vocês estão aqui No centro de estudos sociais A discussão Do conceito de reforma Principalmente As experiências europeias Em oposição A revolução A transformação Mas também Temos uma psicóloga E cientista Política Importante No Brasil Que aliás Agora Nós vamos fazer 40 anos Do curso Vamos ter um seminário De comemoração De dois dias Só Vocês vão poder Assistir online A Sônia A Sônia Fleury É uma pessoa Importante Lá no Brasil Ela falava De que Nós não poderíamos Chamar de Revolução sanitária Ou revolução psiquiátrica Ainda mais No período Dos anos 70 Imagina Eu me lembro Quando nós levamos Um filme Basalha Ao Brasil Em 78 Né? O senhor O senhor Que está aí É Ele Falava Psiquiatria Democrática Né? A democracia Já era Ameaçador Demais Para o Brasil Dos anos Finais Da ditadura Só foi acabar Realmente Em 85 Com a eleição Da nova república Tudo Então Imagina Falar De revolução psiquiátrica Alguma coisa assim Claro Também não era O caso Mas era mais Para comparar Então a Sônia Por exemplo Formulou Uma discussão Muito interessante Para quem É um livro Chamado Reforma sanitária Em busca de uma teoria Onde ela discute Uma Uma Tomada de consciência Da importância De falar De uma Reforma estrutural Onde reformaria As bases Transformaria Por isso Também a gente Passa a se falar Não como reformista Mas como reformador No sentido de tirar Esse termo pejorativo Na minha época de estudante Ser chamado de reformista Era uma das piores ofensas Era Você é um reformista Não quer Tocar a fundo A mudança Modo produção E etc Então Mas essa discussão Que para mim E ainda Um dia desse Eu lembrava Quando nós Em 1979 Escrevemos Formulamos a ideia Formulamos a ideia do SUS Foi formulado A partir de um grupo De intelectuais Orgânicos Ligado ao SEBS Ser que brasileiro de saúde Uma entidade Uma entidade Pessoas que nunca mais Foi encontrada Não se sabe O estilo do Davi Pai Davi Castrano E o Davi chegou a ser preso Menino Menor Criança Junto com o pai O estado do Estado Então o SEBS Formulou esse documento Essa proposta Que curiosamente Não chama Uma nova política de saúde No Brasil Chama A questão democrática Na área da saúde Onde colocava Fundamentalmente A saúde Como uma das expressões Maiores Da relação Das lutas políticas Das lutas sociais Da relação Do estado Sociedade Então a democracia Não apenas Política Do ir E voltar Do pensar Mas Do estar no mundo Do direito Ao acesso Às políticas Era questão fundamental Então essa ruptura A saúde Sempre pensada Como tratamento De doença As experiências Internacionais De reforma sanitária Se dedicavam muito A reforma De serviço Do modelo assistencial O SUS Em 79 Então Vem com a proposta Revolucionária De relacionar O que para a gente Pode ser óbvio Hoje A ideia de saúde Como qualidade de vida Como direito A todas as políticas públicas Direito À adversidade À diferença E etc E isso foi Trazido Para a gente Para a reforma Psiquiátrica Esse movimento Que conseguimos Decidimos Seguir Usando a mesma impressão Reforma No sentido Que pudesse Dialogar mais Ter mais Adesão Adesão A essa luta política E uma das questões Eu estava lembrando Desculpa Eu estou falando De Manuela Fleming Aqui de Portugal Que eu nunca mais Ouvi falar Da Manuela Um dia desse Eu estava perguntando É uma das pessoas Trouxe uma azar Aqui em 70 Alguma coisa 74 As pessoas A ideia de pensar Os processos De reformas Psiquiátricas No mundo Como eram chamadas A reforma inglesa A reforma Cadadense A reforma Espanhola A reforma italiana As experiências A gente Deparava fundamentalmente Com exceção No certo sentido Da Itália Que as reformas psiquiátricas Eram propostas De reforma De modelo existencial De reorganização A rede Criar o serviço Como a americana E ser hospitalária Uma rede comunitária De centros de saúde E etc E etc Mas Nos parecia Insuficiente Então Vou chegar No tema Agora Que fazer Essa ideia A pensar A reforma Não como Um modelo De serviço Uma mudança De modelo existencial Mas enquanto Um processo Mais amplo Social De transformação Da forma Como a sociedade Pensa Isso que Nós chamamos De loucura Foucault usou A história Da loucura Na Idade Clássica Quando fez uma história Da doença mental Ou da psiquiatria A história da loucura Ou se usa transtorno Ou se usa Eu lembrava também Da Lise da Silveira Muito conhecida Ela usava muito O Foucault Tipo O Arthur Dizendo Os enumeráveis Estados do ser Essa forma Essa experiência Que é Diagnosticada Cada vez mais Pela psiquiatria Como sendo doença Transtorno De estúdio Agora Não se usa Mais doença Então eu queria Demarcar isso Também em Portugal Eu ouvi muito Ainda o uso Oficial Do tipo Doença mental Doente mental Que a própria Psiquiatria Deixou de usar Abandonou Declinou Porque Sentiu Que não há Uma 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 Construção Teórica Suficiente Para chamar De doença Não há um estúdio Bioquímico Claro Não há Marcadores Não há um estúdio Biológico De várias Petabólicas E certo Então De algum tempo Da década De Final De 70 Para 80 Começa a se usar Transtorno Hoje é o termo Oficial Usado pela Organização Mundial Da Saúde Na classificação Internacional Das doenças A CID No capítulo Do problema Mental Ela não usa doença Ela usa transtorno E especifica Por que vai usar Transtorno E curiosamente O que ela diz Ela não usa doença Ela usa transtorno Para não usar doença Seria mais adequado Porém Mais Mais Márgio Epistemologicamente Então Uma das questões Centrais Que eu acredito Que tem a ver Com a questão De direitos humanos Dessa luta De transformação É a própria Necessidade De abordar Criticamente Essa experiência Chamada Doença De fatologia De sofrimento Psíquico Que é o transtorno Mental Que em inglês Ainda mais Se flagrantemente Denota Esse caráter De julgamento Mais moral Ou ético Que é Desordem mental Então Isso é uma das questões Que eu tenho Denotado Na nossa experiência De falar Na reforma Psiquiatria Brasileira É ainda Uma certa Aceitação A crítica Do conceito De transtorno Então Para mim Um dos pontos Fundamentais Da luta Por direitos humanos No campo Da saúde mental Da reforma Psiquiatria Seria O questionamento Da Da Forma Com que a Psiquiatria Nomeia Especifica Estuda E Denomina Isso Que é Essa experiência Psíquica E eu agora Em Lisboa Falava muito Que para mim Foi muito marcante Quando eu pude conhecer Pessoalmente O Franco Basal Em ouvir dele Nos encontros Que nós tivemos No Brasil E depois Ficou para mim Uma questão Fundamental Que é o colocar A doença No país Colocar a doença Colocar o transtorno Se hoje A expressão É um transtorno E também colocar A relação Com esse sujeito Que é a clínica A forma De se relacionar E de pensar Essa é uma questão Eu acho Que o central Na luta Dos direitos humanos Seria então Em última instância Falando A importância Despatologizável Existe hoje Um Um Uma Movimento Da psiquiatria Altamente patologizante Em que tudo Tudo se torna Transtorno Tudo se torna Se toma Tudo se torna Doença E a própria E a própria expressão Saúde mental Por exemplo Está Está Medicalizada Está patologizada As pessoas falam De saúde mental Não mais como Bem-estar Como Experiência Subjetiva Como Forma de relacionamento Falam de saúde mental A partir De um Referencial Da Da ciência A ideia De Então Uma das questões Fundamentais Dessa Por isso Eu É É uma O Foad deve conhecer bem A doutora Maria Aparecida Moisés É uma Médica Pediatra Muito Importante Lá De Campinas Ela Criou Um Movimento Chamado Despatologiza Porque O termo Medicalização Invariavelmente Ele é Reduzido A ideia De 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 Fármacos De Medicamento Mas é Porque A Possibilidade Dos termos E não A medicalização Enquanto Um processo De Apropriação Elaborado Operado Pela Medicina Das Coisas Da Vida Das Questões Da Vida De Dar Sentido Significado A Algo A Partir De Um Discurso Médico Pretensamente Pro Médico Então Essa Discussão De Despatologização É Uma Provocação Importante Né 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 Patológico Ninguém Você Não Pode Mais Falar Em Depressão Sou Deprimido Alguém Está Deprimido Você Não Imediatamente Relacione Com Uma Ideia De Transtorno Como se Embora a Psiquiatria Ainda Argumentava Que É Um Problema De Recapitação Da Serotonina Né Eu Tenho Assistido Nisso Vocês Viram O Relatório Da Doutora Joana Moncife Da Psiquiatria Crítica Inglesa Vários Atendimento Na Proposta Aqui Um Dos Pontos Fundamentais De Voltar A Discutir A Questão Da Experiência Humana E Claro Isso Tem A Ver Com Ideia De Direitos Humanos Enquanto Reconhecimento Da Diversidade De Diversidade De Pessoas Que São Diferentes Na Sua Forma De Ver Sentir E Certo Então A Dispatologização Seria Uma Dessas Questões Fundamentais E Eu Lembro Também Para mim Foi Um Outro Marco Importante Textos Que Mudaram Minha Vida Minha Visão Um Trabalho Do Joel Birman Psicanalista Psiquiatra Do Rio de Janeiro Meu orientador De doutorado Quando a gente Conversava Elaborando Isso Que eu Queria Falar Olha Eu não queria Ser Reforma Psiquiatra Estudando Internacionais Do movimento De reforma De serviço Mas Quanto Uma Transformação Da sociedade No pensar A diferença A loucura O transtorno Isso Então O Joel Escreveu Um texto Belíssimo Vocês devem conhecer Talvez Chamado A cidadania Translocada Diz Aí Não basta A gente Lutar Com cidadania Dos doentes Mentais Dos pacientes Psiquiatras É necessário Translocar A cidadania É necessário Ampliar A ideia De cidadania Que como Os direitos humanos Nascem De determinada Categoria Sexo Classe social Corpo Poder econômico Nós sabemos Que os direitos humanos O direito de cidadania Nascem A partir De uns Recortes De Hegemonia De grupos De interesse É necessário Deslocar A cidadania No sentido De Incluir Pessoas De cores Diferentes Sexualidade Diferente Espiritualidade Diferente De formas Gêneros Diversos Então é fundamentalmente Transformar A sociedade Transformar A cidade A partir daí Dentro do próprio Processo De reforma Esquerda Brasileira A gente fala Nós não queremos Humanizar Os manicômios Humanizar O SUS Tinha um movimento De humanizar SUS Nós não queremos Humanizar O modelo assistencial Apenas isso Desmanicomizar Criar serviços Externos Alternativos Outra coisa assim Ou dispositivos Externos Nós queremos Transformar a sociedade A gente quer Transformar a relação De pensar De pensar o outro Então esse Eu acho que É um dos pontos Importantes Dentro desse movimento Que foi essa ideia De construir Um outro lugar social Para a loucura Da diversidade Isso implica Numa participação Desses próprios Sujeitos Não para Escutá-los E eu estou falando Disso a partir De uma pessoa Que participou Das conferências Do Brasil Do processo Dos conselhos Foi representante Do conselho Do movimento Antiponicomial É um conselho Internacional de saúde Que não é A participação Social No sentido De escuta Do que a sociedade Quer Do que os usuários Os sobreviventes Os sujeitos Querem Para Mas de construir Com esses sujeitos Um novo cenário Um novo quadro Uma nova situação Isso Estou falando Criticamente Não sei se está Ficando claro Eu sempre Demarquei Como um ponto De limitação Do processo Psicático Da reforma Psicático No Brasil Essa ideia De fazer As conferências Ou os conselhos É Empolvendo A ideia De participação Meio como Um direito De cidadania Que é importante Mas alguns casos Como uma Uma estratégia Terapêutica Da importância Da participação Mas não como Um protagonismo Efetivo Dos sujeitos Transformando A sociedade As práticas As relações Entre si Entre si próprio De se pensar Enquanto um sujeito Diferente Com direito A ser diferente A ser diverso E não De reivindicar Isso eu vi muito Aqui no movimento Ainda em Portugal As pessoas Se colocam No lugar De portadores De patologias E o seu direito Está no direito De conseguir desconto De medicamento Acessos Benefícios Resolvi até A palavra Privilégios Pela doença E não Enquanto transformar A relação Da sociedade Falei que não ia falar Muito Já já falei De mais Mas eu Não sei se eu Concluir Um pouco Essa ideia Que eu queria Para passar Queria ouvir o João Para vocês Também Essa ideia Da importância De pensar Esse campo Como um campo Que precisa ser Enfrentado Também um campo Epistemológico Da ideia De não só Humanizar Melhorar Qualificar Dar direitos A alguém Que tem um transtorno Que tem um diagnóstico E tal Mas de transformar A relação Da sociedade Com essa pessoa Dela Consigo própria Dela Com a sociedade E isso Fundamentalmente Então Direitos humanos Seria Acima de tudo Direito a ter direito A lutar Com o direito A participar Da luta Por direitos Seria conhecido Não como Objeto De uma ação De direitos humanos Como sujeito Político Da luta Por direitos humanos Que afinal de contas A luta por direitos É de todos nós De cada um De cada lugar E De enfrentar Então O saber O modelo Fundamentalmente Psiquiátrico De patologização De reciprocação Da vida Em sintomas Estão Estão Essas duas Grandes Tendências Hoje Acho Hoje Da medicalização Uma É a patologização Da vida E a outra É a melhoria Do desempenho Porque uma nova linha Da medicina E da medicalização É essa De qualificar a atividade sexual Dos viagras Da vida Qualificar a atividade intelectual O rivotril O comportamento Ser mais adequado Ser qualificado E tudo isso a partir De uma De uma Despropriação Do sujeito Dos direitos Da cidadania E nesse sentido Serrano que Vemos agora Para A transformação Dessas questões Desse sujeito Implica E não só Evidentemente Superar essa Psiquiatria Manicomial Asilar Patologizante Medicarizante Reducionista Do sujeito Mas Em Apontar Esse processo Para essa nova Construção De possibilidades Outras Por isso Também Aí a Mônica Vai falar Leandro E acredito Que Também É o trabalho Que o Matinho Vai apresentar A importância De construção De produção De artes De cultura De economia solidária Não como terapia Não como arte-terapia Não como labor-terapia Mas como Possibilidade mesmo De transformação Da sociedade Da ideia De direito Ao trabalho Da produtividade A ideia De todo um modelo Que é construído Em cima De certos princípios Do mundo capitalismo De produção Ou de produção De arte Ou de produção De trabalho E que Ficaram Muito No Segundo plano É preciso dizer Que o Brasil Evoluiu Em muitas coisas Nós fechamos Em torno De 70 mil Vagas Em manicômios Nesses anos De reforma De movimentos 70 mil vagas É muito Tiramos Milhares de pessoas De dentro De instituições Psiquiátricas Impedimos Que outras milhares Entrassem Então Essas vagas Foram fechadas Pessoas que passaram A ser cuidadas Efetivamente cuidadas Muitas delas Em serviços abertos Territoriais Mas que também Entraram em trabalhos De cooperativas Em trabalhos De arte Cultura Um movimento Muito Que é De construção Positiva De práticas De ter De ter Esses sujeitos Falando Do seu lugar Social De marginalizado Estigmatizado Para a sociedade Através Da suas linguagens Culturais Da sua linguagem Trabalha Sobre suas linguagens Culturais De uma maneira Em geral Isso é fundamental Apesar disso Em 2011 Nós tivemos Uma Regulamentação Da reforma Psicática Chamada RAPS Rede de Atenção Psicossocial Mas as atividades De arte Cultura E de trabalho Entram lá No final E são as únicas Não financiadas Então hoje Nós temos E Mônica vai falar Lá Depois nós temos Muito mais Recursos Em comunidades Terapêuticas Não sei se você vê Uma coisa Aqui no Aqui na Portugal Que as comunidades Terapêuticas Vocês sabem Criadas na Inglaterra Como estratégia De reorganização Dos sujeitos Dentro de instituições No sentido de produzir Protagonismo Atuação E etc Era o Franco Basalha Quando trabalhou Em Gorítex E depois em Trieste Usou a comunidade Terapêutica Ele dizia Não como um fim Não vai ser um serviço Vai ser uma estratégia De desconstrução Do modelo Manicomial Vai ser uma Estratégia As comunidades Terapêuticas No Brasil Eu voto Entre aspas Porque Representa uma fraude E não vou falar Muito que a mãe Vai falar Mas são instituições De fundo religioso Muito Asilares E etc Ela vai aprofundar Esse Adorei Não Mas assim Você vai falar Desculpa A RAPS Então Acabou que Curiosamente Ainda A questão Da arte Cultura Tem um Embate Do trabalho Do trabalho A geração de renda Tem um embate Mesmo dentro Desse processo Curatória Desse processo De deixá-las De deixá-las E colocá-las Num lugar De entretenimento Ou de terapia E não Como produção De vida Transformação Da vida De novos Significados De produção De sujeitos E etc Eu ia fazer A propaganda Não fiz E resolvi fazer Eu escrevi Um livro No início Da pandemia Acho que O João Está aqui Seu rei Eu escrevi Um livro No início Da pandemia Que me pediu Se saber O que fazer E nós Com o retrocesso Nós já estávamos Tendo Com o Temer Na verdade O retrocesso Começou um pouquinho Antes E fundamentalmente Com o Temer E depois Agora com o Bolsonaro E eu fiquei Me aposentando Eu falei Poxa vida Será que O que vai ser No futuro Então eu tive Uma voz Interna Em estar falando Das vozes Que diz Escrevo um livro Recuperando-se Esse período Um pouco Dizendo Olha A gente Fez muita coisa E como se faz O que é possível Fazer Para novos Ativistas Novos militantes Que pudessem Aí eu fiz Esse livro Que chama Loucura e Transformação Social Nesse sentido Da transformação Da sociedade Do lugar social Das relações Sociais Com a loucura O subtítulo Dele É Autobiografia Da repórmula Psiquiátrica No Brasil O termo Autobiografia Ele foi inspirado Primeiro No Franco Basardi Vocês já viram Que eu sou Um admirador É pra mim Foi um impacto Conhecer o Franco O trabalho dele E da própria Franca Então O último livro Que ele escreveu Não sei se vocês sabem Com Paulo Tranquina Foi editor Da folha de informações Da revista oficial Da fisiciatria democrática Ele chamava Autobiografia De um movimento Foi uma organização Que logo depois Ele faleceu O Basardi Faleceu Jovem 56 anos E então Eu me esperei Então Essa ideia Que fosse um livro Que Fizesse um consolidado Algum Algum Porque a gente sempre Olha com a equipe Lá do LAPS Desses 40 anos Desse processo Por onde que ele caminhou Essas várias dimensões Dessa luta E É E que também Pudesse É Para os Que estivessem chegando Né E a gente Acho que está Virando Para retomar de novo Essa política Ele se visse Também Como uma certa Expiração De que é possível Fazer Quer dizer Que hoje A gente pergunta Não dá O lugar Dos loucos É no manicômio É isso Não tem como fazer São irresponsáveis São irracionais São incapazes São perigosos Todo esse discurso Que a gente ainda vê Que não Que é possível fazer Que é possível Construir Diferente Transformar O quanto Que a gente fez Né Muitas das vezes A gente não tem Essa visão Então estou falando Isso porque Ele está aí Eu trouxe dois Exemplares Para a biblioteca Quem tiver interesse Não trouxe muito Mas depois também posso Como eu sei Que muita gente Vai para o Brasil Agora para Conversar da Brasco Né Mandar alguns mais Para quem tiver interesse Como Um presente Estou dizendo De mandar Quem tiver Fazendo tese Ele é todo Ilustrado Fui guardando Tem até as letras De música Como por exemplo A letra Do sufoco Da vida Do harmonia Até estava aqui Eu querendo Lá Ontem de ontem Eu toquei Lá em Lisboa Tem também A letra Dos sintomas Aqui Que é uma É uma busca Feita por dois Exos internos Lá Do que Uma busca Que havia E tudo mais É isso Então eu Já falei Que eu ia falar Pouco Falei muito Mas eu passo Aqui para o João E qualquer coisa Queria fazer só Essa palavra inicial Para se encadear Um pouco Provocar um pouco A nossa reflexão Obrigado João Obrigado Paulo É sempre um grande prazer Aqui conversar com o Paulo E ouvir o Paulo Nós temos tido Alguns momentos De conversa Extremamente Interessantes E muito produtivos Ao longo dos últimos anos Num curso Sobre Saúde coletiva E Bispologias do Sul Exatamente No Rio Tem sido presencial A seta última Que foi online E também Conversamos recentemente O Paulo No Rio E eu em Paris Conversamos também Recentemente Numa Numa oficina Realizada Em Paris Por ocasião Do Doutoramento Honoris-Causes Do momento Aventura E em que também Tivemos a ocasião De falar Alguns dos temas Que nos têm Enfim Que nos têm Levado a conversar Eu queria Só dizer Em primeiro lugar Que eu tenho Já uma São 15 anos Mais de 15 16 Estamos em 22 Portanto 17 anos De trabalhar No Brasil Com a Saúde coletiva E a partir De vários Interesses Que eu tive Um interesse Que era Um dos Sociólogo Da ciência E da tecnologia Que se interessou Sobretudo também Pela forma Como foi construído Como campo De saber A saúde coletiva Mas também Me interessei Cada vez mais Por aquilo Que nós Poderíamos chamar Esta dimensão Democratizadora Também Que está associada À própria ideia Da saúde coletiva E às suas práticas Às instituições Que criou E uma das Uma das Dimensões Desta transformação Na saúde Desde muito cedo Que me interessou Também a partir Daquilo que eram As interesses iniciais Foi exatamente O caso Da reforma Que foi chamada Reforma psiquiátrica Por vários motivos Que eu acho Que são também Importantes Para esta discussão Da relação Com os direitos humanos Para já A reforma psiquiátrica Apareceu Eu devo dizer Que tinha Houve sempre uma coisa Que me causou Muita estranheza Nem todos os Contatos que tive Com as pessoas Da saúde coletiva E todas as vezes Que eu fazia seminários Por exemplo Da Fio Cruz E falávamos Da Enfim Também Pedíamos para falar Sobre um tema Relacionado com A saúde coletiva Relacionado com o meu trabalho Uma das questões Que eu sempre levantava Era a relação Da saúde coletiva Com a medicina A medicina A biomedicina Era muito interessante Porque era um tema Que era evitado Sistematicamente Parecia que havia Alguma resistência A tratar O tempo Havia claramente Ali Uma herança E uma matriz Que vinha Como nós sabemos Hoje De todas as histórias Da medicina Da saúde coletiva Na medicina social Uma história Que é também Da limpelação Por exemplo Experiências Latinoamericanas Também Às própria formação Eu penso que o Paulo Também passou por uma Formação em medicina social Num dado momento Os primeiros cursos Que procuraram De facto Ter essa outra posição De descentrar De avião de cima A saúde Tinham essa Designação Os programas Por exemplo Que foram Apoiados Pela OPA Na altura De formação Para a saúde Dos quadros Da saúde Eram também Programas Que estavam Matricialmente Ligados a essa ideia De medicina social E ainda hoje Se fala Da tradição Da medicina social Latinoamericana E uma coisa Que me espantava Sempre Era que Havia sempre Ninguém queria Propiamente discutir Isso Ninguém queria discutir Por exemplo Aquilo que eram Os fundamentos Epistológicos A epistemologia dura Da medicina Por exemplo Aquilo que nós podemos chamar a concepção Naturalista Que estava Por trás Da medicina E dos saberes Da biomedicina E enquanto Isso era Por exemplo Uma questão Que era Abertamente discutida Muitas vezes Aqui na Europa Enfim Muito do trabalho Por exemplo Nos estudos sociais Da medicina E da saúde Houve uma vez Uma pessoa Que aliás Era até Porque tem Uma figura importante Que não Encontra Me diz Nós livramos-nos Deles Da medicina Conseguimos Livrar-nos Dele E não vamos Deixar Que eles Entrem Outra vez Agora Pela janela Era esta Um bocado A posição Que havia Ou seja Não se discutia De facto Muitas das questões Que tinham a ver Com os próprios Fundamentos De um saber Que de facto Não desaparecia O SUS Por exemplo A ideia do SUS É de construir Um serviço De saúde Que acaba Também Por ter No seu centro A atenção Uma atenção Que depende Crucialmente Também Dos saberes Bionéricos Depende agora Da maneira Como eles São pensados São entendidos Se podem ser Ou não Transformados Se podem ser Mais abertos Ou menos abertos Também A influência De outro tipo De saberes Mas Há ali Um saber Central Mas é um saber Que desaparece Das definições Da saúde Coletiva Quando se diz Por exemplo Quando se procura Especificar os pilares Da saúde coletiva Aparece sempre A epidemiologia Depois aparece A organização E gestão E planejamento Da saúde Na saúde E as ciências Estudiais Na saúde E não temos De facto Esse núcleo duro Da medicina Parece de certa Maneira Que escapa Aquilo que é Uma crítica Aberta E feita Diretamente Que põe em causa Diretamente Aquilo que são Os pilares Dos fundamentos Do saber biomédico E o que eu achei Muito interessante Na reforma psiquiátrica É que ela tem Uma origem Que é de facto Bastante diferente De outros Espeitos Outras dimensões Do grande movimento Que foi a reforma sanitária E também Dessa constituição Da saúde coletiva No Brasil Ela nasce A luta De uma luta E nasce De um processo De luta Que tem No seu centro Precisamente A luta Contra Situações De desumanização De opressão De violência Que é exercida Sobre Os usuários De saúde mental Que nessa altura Não se chamava assim Mas eram Os doentes Mentais Os que eram Internados Em manicómias E portanto é a própria Instituição de manicómias De manicomial Que é algo Precisamente Dessa luta Mas que simultaneamente Também É algo De toda uma Desconstrução Teórica E há toda Uma desconstrução Também Do saber Do saber psiquiátrico E dos saberes Que legitimam E fundam Também Esse modelo E esse tipo De crítica É uma crítica Que não aparece Por exemplo Noutros domínios Mesmo Explorando Ação coletiva Talvez Até De certa maneira Na saúde Do trabalhador Por exemplo Tem alguns momentos Também Em que aparece Também Enfim Algumas Alguns Desenvolamentos Críticos Nesse sentido Mas parece haver Muito mais Atenção Àquilo que era O desenvolvimento A criação De uma Digamos Daquilo que nós podemos Chamar as condições As condições Políticas e institucionais De transformação Do campo da saúde Do que propriamente O Digamos O ataque Àquilo que era O próprio Fundamento Epistemológico De uma certa Concepção de saúde Que é ela própria Geradora também De desumanização E de Portanto Também De De violência E isto é Aparece Sobretudo Sob Uma 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 Tem uma característica Importante Também Neste processo É aquilo Que o Paulo Pato Chamou a atenção Que é a patologização Que é a ideia Também De que quando falamos Em saúde O ponto de partida É sempre A patologização A patologização É aquilo Que cria Uma referência Para nós Podermos falar De saúde A saúde Constrói-se sempre Por referência A uma ideia De doença E é por isso Também Que um dos pontos De ataque Por exemplo Que é Portanto Salientado Também No movimento Da reforma Sindicária Era ultrapassar E acabar Com essa ideia De que A saúde É sinónimo De ausência De doença Se ela é definida Apenas pela doença É definida Pela doença Na medida Em que ela Se define Negativamente A sua Alcool A ausência Desta E portanto Este processo De patologização É um processo Que a pessoa A vez obriga Também A ver Como é que Ela se produz Quais são O aparelho Conceptual Os diferentes tipos De práticas De instrumentos De teorizações De referentes De referentes Também Digamos Disciplinares Dentro Por exemplo Das ciências Da vida E de outras Que permitem De facto Reagrar Aquilo que é Uma legitimação Científica Destes processos E há uma outra Uma outra fonte Também Deste tipo De opressão Que é Aquilo que poderíamos Chamar Uma Eu chamei-lhe ainda A sua opressão Mais crua E mais brutal A criminalização Também Muitas vezes Associada À patologização Que No caso Daquilo que se chamava Saúde mental Portanto Os loucos Ou eram Patologizados Ou eram criminalizados Ou as duas coisas E mais Há sempre também Uma persistência De uma judicialização Da loucura Daquilo que se designa De loucura Que será Portanto Tudo aquilo Que tem a ver Exatamente Com a percepção De que existe Um desvio Em relação A uma certa Reforma De normalidade Que definiria O ser humano O ser humano Competente O ser humano Autónomo O ser humano Com razão E que Serve precisamente Também Para Digamos Atribuir Àqueles que são Designados Como loucos Um deste De humanidade Que por sua vez Justifica precisamente Que eles sejam tratados Quer como casos Patológicos Ou como casos Que só podem ser tratados De instituições Repressivas Que são associadas Ao direito E associadas Também Ao esquema Ao sistema prisional E tudo isto Feito em nome Muitas vezes Da proteção Do próprio Ou da própria Pessoa E do perigo Que elas representam Da proteção Dos outros O perigo Que representam Também Para outros Na sociedade E portanto A reforma psiquiátrica De certa maneira Coloca no centro Questões Que são as mesmas Que estão no centro Da crítica Que poderia ser A crítica A via medicina Que também Funciona muito Na base Precisamente Em primeiro lugar Deste processo De patologização Ou seja Toda aquela discussão Que se faz Entre o normal E o patológico Por exemplo Que aparece já Na obra do Canguilhem Por exemplo É uma tentativa Já de lidar Com aquilo que é Um problema central Da própria medicina E portanto Interessou muito Naquele tempo Por razões Digamos Intelectuais também A experiência Da reforma sanitária Mas por outro lado Também Por razões Que tinham a ver Exatamente Com aquilo que ela Representava De inovação Inovação Política Também Em termos Do que era Uma resposta Uma resposta Pela luta Uma luta De usuários Uma luta De famílias Uma luta De profissionais Contra situações Que de facto Eram desumanizadoras Ou como nós chamamos Hoje No grupo De pesquisa Que eu pertenço Aqui no CES O grupo De trabalho Das igrejas Do sul Nós chamamos Seguindo uma proposta Também de boa ventura Os processos De degradação Oncológica Ou seja Aqueles processos Que levam precisamente A que haja Atribuições De menos humanidade Ou de carência De humanidade Ou de desumanidade Há aqueles e aquelas Que não são considerados Especialmente Como sendo Tendo todos esses Atributos De razão De capacidade De viver em sociedade De capacidade De seguir normas Etc Que Através dos quais Se define exatamente Aquilo que é A normalidade Na sociedade E é interessante Que E eu aqui Há uma coisa interessante Que eu estou a ver A minha A minha estante De Enfim Que eu fui acumulando Ao longo dos anos Encontrei um pequeno livro Que é organizado Por Franco Passage E por A Franca Ombra Vassalha Que se chamava Que se chamava La majoranza Deviante A maioria Desviante E é muito interessante Que eles começam A tratar Assim Em 1971 Começam já A associar Estes processos Processos Que se encontram Que são facilmente Identificáveis Quando se olha Para o campo Da Sobimental E da Psiquiatria Da instituição Anual Etc Esses processos De patologização Encontram-nos também Na maneira Como se Como a sociedade As sociedades Sobretudo Até mesmo As sociedades liberais Do ocidente Pensam O problema De como Aseguram A sua Proteção Através Precisamente Da repressão Ou da Exclusão Ou do confinamento Ou enfim De alguma outra forma De tirar as pessoas Da vida social Ou seja A maneira Como se cria Essa capacidade Essa integração social É exatamente Através Da designação E criação Desses outros Reviantes Que ou são Patologizados Ou são Criminalizados E portanto Isto é 71 Isto é Enfim É uma Planteira de precoce Não se fala ainda Na altura De Não se vincula isto Muito à questão Dos direitos humanos É um termo É um conceito Que não é muito Usado Mas Mais tarde Nós vamos ver também Que a A própria O próprio desenvolvimento Da Da Forma Psicática No Brasil Há um determinado momento Em que ela começa Cada vez mais Também A tornar-se A ampliar-se De certa maneira O seu foco inicial A luta Antimaneconeal E a luta Contra a instituição Antimaneconeal E contra a psiquiatria Que a sustenta Ela começa Cada vez mais Também A ser uma luta Que se define Positivamente Como uma luta Para os direitos humanos Portanto Apelia-se também Apelia-se também Digamos O campo Daqueles E daqueles Que são Incluídos Precisamente Dentro Dos protagonistas Dessa luta E que Não têm Forçosamente Que passar Por um Diagnóstico Psiquiátrico Digamos Tradicional Convencional Da tradição De uma De qualquer Das condições Que estão Por exemplo No BDSM Que muitas Vezes também Elas são De facto Utilizadas Muitas vezes Simplesmente Para confinar Ou para Excluir Professores E é interessante Também Isto foi Um outro ponto Que eu acho Totalmente Interessante É que Também Começa Começa Também Desde muito Cedo A haver Uma Uma tentativa De começar A pensar Esta questão Mas pensá-la A partir De um contexto Distinto Que é Contexto Polonial E Isto Aconteceu Muito cedo E tem Várias Fontes Uma delas Que toda a gente Conhece É o Fanon Um psiquiatra Que é treinado Em França Num momento Também Que estavam A ocorrer Transformações Na própria Saúde No campo Que se veio a chamar Saúde mental Em França Como é A psiquiatria Aquela nova Psiquiatria Inspirada Por exemplo Por Tosquel O trabalho Do Tosquel Mas mais tarde Vai dar mais tarde A João Maria Toda aquela Psiquiatria Administracional E etc E ele É interessante Quando ele Começa a sua Atividade Como médico Como psiquiatra Que ele Começa em França Em França Ele atende Atende Pacientes Que são Que vêm Da África do Norte Portanto Das Polónias Francesas Da África do Norte E vai publicar Em 1952 Um artigo Muito interessante Que se chama A CINDA Do Norte Africano E que é De facto Uma das primeiras Dos primeiros textos Um dos textos Mais interessantes Dele Porque é aquele texto Em que ele De facto Diz Mostra claramente Como Grande parte Daquilo que era Não era só No canto da saúde mental Era a atitude Que tinham os médicos Formados Na medicina convencional Em relação Àquilo que eram Situações Eram Eram Que eram capazes De interpretar E não eram capazes De entender Que eram trazidos Por essas pessoas Que eram imigrantes Que tinham chegado A França E que estavam Em França E que depois Eram internados Também com queixas Que não eram reconhecíveis Pela medicina Pela medicina Pela biomedicina Pela medicina convencional Ele realmente foi Ele abre Nesse texto Uma indagação De outro tipo Que é exatamente Tentar saber Mas afinal O que é que eles sentem Realmente Onde é que vem Aquilo que são As manifestações De dor De sofrimento De mal-estar Tudo aquilo que faz Com que eles Quando os ouvimos Eles digam Que eles sentem mal E foi a partir daí Que ele também Começou Acestimar por exemplo Um outro ponto E este é um ponto Também Daqueles que era Muito interessante Perseguir a discussão Que é Até que ponto É que fazia sentido Perante situações dessas Em que há ali Experiências de dor Experiências de sofrimento Até que ponto É que fazia sentido Separar Aquilo que era O sofrimento somático O sofrimento do corpo Do sofrimento O sofrimento psíquico Como é que Que se conseguia entender O sofrimento Que Tal como ele Não desaparece Através daquilo Que são as manifestações De experiência Dessas pessoas E como é que se poderia Encontrar Uma maneira também De experimentar E o E então É aí também Que ele vai Propor algo Que é Que ao tempo Não era Muito Comum ainda Ele vai buscar Uma área Que estava Dessemente em desenvolvimento Que é Do sofrimento psicosomático Que ele cita Aparentemente Alguns Alguns Trabalhos Que são Que aparecem Nesse momento E que lhe permite Por exemplo Confrontar Aquilo que ele chama O neo-hipocratismo Dos médicos Que só conseguem Ver E só conseguem Ouvir E só conseguem Perceber Aquilo que são Os sintomas E a relação Com doenças Que lhes são Familiares A partir Da sua Portanto Das nosografias Que são As nosografias Da biomedicina Esta Este texto Do Fanon É muito interessante Porque ele abre Depois uma série De indagações Ele vai começar A interessar-se Por exemplo Por aquilo Que pode dizer Chamada Diferença cultural Também associada Às formas De sofrimento Às formas De doença Começa também A interrogar-se Sobre a questão De como é que A relação colonial Também Cria E contribui Também Para a criação E para esta Esta forma Também De designar Como sendo Por exemplo Falsos doentes Às vezes Ou dizer Que aquilo é Uma síndrome De quem não quer Trabalhar Quem quer Quem Transporta Consigo Certas características Que são Prófrias Precisamente De uma cultura Que resiste Ao esforço Resiste ao trabalho Ou então Que não conseguem De facto Funcionar Dentro de uma sociedade Que se rege Por normas diferentes Por exemplo Conceções Do tempo Distintas Que leva Também Muitas vezes As suas versões Mais benignas Àquilo que podemos Chamar A culturalização Dessa diferença E tudo isto Vai aparecer Depois Nos textos Dessa época Que ele Vai depois Produzir É muito Interessante Ler o Fanon Em vez de O lermos Apenas Como um Teórico Da luta Anticlodial Através Sobretudo Da revolta Da revolução Das revoluções Nacionalistas É também Lê-lo como psiquiatra Que aliás Uma leitura Que tem sido Muitas vezes Apontada Porque ele Era de facto Um psiquiatra Que tentava Entrar Precisamente Naquilo que é Essas formas Particulares De desumanizar Que se podem Produzir Através Entre outras Maneiras Através Da psiquiatria Através Da medicina E esta 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 História É interessante Também Porque o Fanon Nunca acertou Realmente Com a Resposta Que é um pouco Porque O que se veio A perceber Mais tarde Ele fez As perguntas Certas Mas a resposta Que ele tinha Era de que Primeiro Poderia Poderia Tentar-se Precisamente Responder A esta situação Transformando A sociedade Para criar Uma outra Psiquiatria Que seria A psiquiatria Evolucionária Houve um momento Em que ele Desiste Dessa ideia Portanto Ele já Não Defende Mas interessa-se Realmente E é aí Que ele Traze Alguns Dos textos Que são Mais Interessantes Também Sobre Essa questão Ele interessa Sobre A maneira Como a relação Colonial E a dominação Colonial Geram Precisamente Formas de Desumanização Que não atingem Apenas Aqueles que são Os colonizados Mas também Os próprios Colonizadores Ele Ele vai mostrar Ele vai mostrar Que De facto A resposta Tem que passar Necessariamente Por uma Descolonização Também Daquilo que é Essa Concepção Do que é Do que é Do que é Do que é Saúde Mas também Sobretudo Tentar Explorar Aquilo que são Algumas Alguns Dos sintomas Alguns Sinais Que aparecem Quando ele Lida Por exemplo Com as pessoas Que vão Procurar Algo Para que ele Estão Na Gerba Por exemplo Com Problemas Que têm Muito a ver Com a passagem Da guerra Da guerra Da guerra De um lado Ou do outro E é interessante Que esta A verdade Depois Foi Bastante Explorada Recentemente Por uma Psicanalista Agelina Que trabalha Em França E trabalha Agel Que é Karim Alasali Que publica Um livro Que se chama O trauma Colonial Que ela mostra Precisamente A persistência Em contextos Como aquele A persistência Precisamente De muitas Formas Daquilo que Se chama Às vezes O suplemento Psíquico Mas que São de facto Ainda Fortemente Marcadas Por essa Memória Colonial Que leva Por exemplo Também A uma Interrogar Uma nova Interrogação Sobre conceitos Como o trauma Por exemplo O trauma Deixa de ser Algo que está Simplesmente Que tem a ver Com a pessoa E com a história Da pessoa Mas ela tem a ver Também com Aquilo que é A relação Dessa pessoa Com a história Com uma história Que pode ser marcada Também por vários Acontecimentos Traumáticos E que por exemplo Hoje é muito Importante Para se conseguir Perceber a experiência Por exemplo De imigrantes Refugiados E de todas Essas novas Novas Figuras De exclusão E daquilo que nós Chamamos também Nos Estados Unidos do Sul Exclusão abissal Portanto Essa desumanização Essa negação De negação De humanidade Essa degradação Antológica Nós encontramos também Nesses casos Portanto Isto era Era só Para Mostrar um pouco Também Um percurso Em que De facto A experiência Da reforma psiquiátrica Gerou De facto Muitas Perguntas Muitas As divulgações Que quando Se encontraram Com a Por exemplo Com a leitura Do Fanon Mas não só Mas principalmente Acabaram também Por mudar Para outros Caminhos Que depois Serviram também Por exemplo Para voltar A reforma psiquiátrica E por exemplo Entender muito melhor Porquê que Por exemplo As práticas artísticas E culturais Ou as práticas de trabalho Por exemplo E na economia social E etc Porquê que elas são tão importantes No 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 Nos sucessos Da reforma psiquiátrica E também Porque elas mostram Que de facto A doença E a saúde Se jogam Sobretudo Naquilo que é A capacidade De reconstruir Ou de De Refazer As relações Sociais As relações Na sociedade Capacidade de viver Viver em sociedade Continuar a viver na sociedade E A minha A minha A minha experiência recente Que eu tive Que foi para mim Interamente nova Foi Exatamente O Senegal Ele Por razões Que eu não vou aqui explicar Até doido Porque eu vou ficar A cair Numa Investigação Num trabalho de investigação Que é também Investigação Tem também uma Comunidade A extensão A ação No Senegal Que é Por um lado O trabalho Com Diferentes tipos De organizações E de grupos Que são por exemplo Grupos de mulheres Que fizeram uma cooperativa De saúde Num arrabal De Dakar É uma Associação Que trabalha Com Famílias Famílias de Senegaleses Em França E com As crianças Que depois Muitas vezes Regressam Ao Senegal E as famílias Deles Que os recebem E outra Outra E também Com Uma Uma iniciativa Para responder A Degradação Ecológica De uma De uma comunidade rural Numa zona Que é a zona De Kaulac Que fica Fica ao sul De Dakar Umas centenas de quilômetros Ao sul de Dakar Em que de facto Há uma iniciativa local Que é feita juntamente Com pessoas Da universidade Que vêm Dessa comunidade E com uma equipa Internacional Para tentar Responder Aquilo que são Os problemas De degradação De solos Falta de água E como é que se pode Também Para o lado Responder A problemas De precarização Das próprias Respostas De saúde Que tem a ver Muitas vezes Não com Não apenas Com A precarização De sistemas De saúde Baseados Na medicina Portanto Na medicina Convincional Mas também No desaparecimento Por exemplo Das condições Para se poder Praticar Algumas das formas De terapias Terapias Locais Baseadas Por exemplo Numa mobilização Certos tipos De plantas Não é isto tudo Uma coisa Que é muito Clara aqui É que Há aqui De facto Um conjunto De temas Podem ser ligados Através da referência Ao tema Dos direitos humanos Se entendermos Os direitos humanos Como Uma das linguagens Ou um dos idiomas Que nos permitem Dizer a dignidade humana E a luta Para a dignidade humana Há maneiras diferentes A dizer Vocabulários diferentes Tradições também diferentes Que muitas vezes Depois entram em diálogo Também com outras Que permitem Por exemplo Que aquilo que é incompleto Numa Numa das Conceções Possa vir a ser Completado Depois Por outras Por exemplo Os direitos humanos Na sua versão ocidental E naquela que está plasmada Na 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 declaração universal Eles Supõem um certo tipo De sujeito Que é um sujeito Autónomo Sujeito racional O sujeito No fundo O sujeito Pensado Pela Pela civilização ocidental E que é muito pouco informado Por exemplo Conceções Que têm a ver Com a A ideia da relação Com o território Com Com um mundo Com o qual Se estabelece Diferentes tipos De relações Com os quais Se cria Uma ecologia Que é ela própria Fundamental E a sua Defesa Da sua Integridade É também fundamental Para podermos perceber Como é que se protege A própria A própria Integridade humana Digamos Ela só pode ser entendida Através dessa relação Que vemos isto Também Trabalho com Populações indígenas E outras Esta é uma questão Que regressa Muitas vezes E Ela pode também ser dita Através de tradições Não só tradições Terapêuticas Como também tradições Filosóficas E religiosas Diferentes Por exemplo Uma coisa muito interessante É a loucura É a ideia de loucura Que não é Digamos Não é Não é considerada Como algo De patológico Neste Por exemplo Naquele contexto A loucura Refere-se A uma Muitas vezes Loucura Que pode ser também Dita de várias maneiras É aquele estado Em que a pessoa Se encontra Num momento Em que É submetida A aquilo que se chama Uma provação E a qual Pode dar Diferentes respostas Que podem levar Ou não Aquela reforça A sua relação Com a oportunidade E a sua relação Com o mundo E portanto E pode também Acontecer o contrário E isto depois É dito de várias maneiras Há linguagens diferentes Há uma linguagem Que vai buscar Aquilo que nós podemos Chamar As concepções Vernáculas Desses processos Que incluem Figuras Muito diversas Como por exemplo Os ginos Que são As figuras Dos demónios Ou de criaturas Que não são necessariamente Demónios Mas que têm Uma capacidade também De influenciar Aquilo que é a vida E a cumprimento As pessoas Mas também De concepções Por exemplo Que vêm Da medicina Corélica Portanto Corão Que concebem Precisamente Essas situações Essas situações Limita Essas situações Em que de facto Se dá Esses arranjos Da vida Das pessoas E da sua relação Com a oportunidade Como sendo aquilo A que chamam Um ebafar Do coração E portanto É o que se procura E através De um conjunto De intervenções Que procuram Ampliar E reestabelecer A relação Com a comunidade Procura-se depois Ampliar O coração Alargar O coração E é engraçado E curioso Isto é Uma concepção Que vem De filosofia Do Islã De certas Conceções Do Islã Particularmente Conceções Do século XI Do Islã Que sobreviveram Até hoje Sobre outros Calulares Na prática De muitas Destas Trapetas Que são Também São os imães Consulmanos E que Constitui uma outra Numa maneira Também de olhar E de dizer Aquilo que nós Chamamos Às vezes A loucura Mas sem A patologizar A pessoa Que é louca Não é Uma pessoa Que é louca É por razões Internas É sempre Alguém Que está Ternas Naquele momento De problemas Que são sempre Causados por algo Que a atingiu De fora Que esta é uma questão Exatamente Identificar Aquilo que é Aquilo que causou Essa situação É algo Que exige Que elas passem Por esses momentos De provação Portanto Há aqui um tipo De abordagem Terapêutica Muito diferente E que tem Sobretudo Sempre Como critério De sucesso A capacidade De reintegrar As pessoas Eu vou parar aqui O Tiago já me está De dizer sinal Desculpa Eu tenho Por pensão Para exagerar Também Quando falo Mas era só Para dar uma ideia Também Do que pode ser E onde nos pode levar Também Este debate E sobretudo Queria Em primeiro lugar Dizer ao Paulo O que foi ele O grande inspirador E muitas vezes Provavelmente Nem saberá Que são estes Foram versos Muitas vezes Os caminhos Que ele Que ele me sugeriu Depois Quando eu fui confrontado Com novos desafios E novas situações Mas tem até Só que temos aqui Um campo Extraordinariamente Interessante Para explorar O tema Aquilo que foi O tema proposto Para esta sessão Muito obrigado Paulo Muito obrigado João Obrigado O que é isso?